O mês de março está chegando ao final, mas o trabalho de conscientização sobre o câncer coloretal ainda reserva uma ação importante nesta sexta-feira em Barretos. O chamado Março Marinho dá visibilidade ao programa específico do Hospital do Amor, que desde 2015 já realizou 12.400 rastreamentos de câncer coloretal. Esse tipo de câncer é o que acomete o intestino grosso e o reto, parte final do intestino. Em 2018, foram 17.380 novos casos em homens e 18.980 casos nas mulheres. O câncer coloretal é uma doença importante em termos de incidência aqui no Brasil. Ele é o terceiro câncer mais incidente nos homens e o segundo nas mulheres. Geralmente ele aparece, quando ele se manifesta, os sintomas, ele já está muito avançado. Então, geralmente o tratamento curativo já não é mais possível nesse momento, no momento do diagnóstico. Então, cada vez mais, as sociedades internacionais, elas recomendam que se faça prevenção para a gente conseguir detectar ele em uma fase precoce ou mesmo na fase antes do câncer aparecer. Segundo a médica, o enfrentamento a esse problema se dá em duas frentes. Na prevenção aos fatores de risco e no rastreamento com diagnósticos. No evento de sexta-feira, que acontecerá no estacionamento do Rochão, muitas atividades de orientação e até exames na unidade móvel estarão à disposição do público. Muito importante, existem duas formas de prevenção. A prevenção primária, que é aquela direcionada aos fatores de risco, e a prevenção secundária, que é o rastreamento, que é o que a gente faz. A prevenção primária é aquilo que a gente tem que saber quais são os fatores que estão associados ao câncer, o que causa o câncer coloretal. Então, por exemplo, sedentarismo, você não ter atividade física é um fator de risco associado. A ingesta de carnes vermelhas e processadas é um fator de risco. A ingesta de álcool, o tabagismo também são fatores de risco. Então, a prevenção é diminuir os fatores que estão associados ao câncer coloretal, a prevenção primária. No evento que acontecerá nesta sexta-feira, a partir das 9 horas da manhã, aqui no estacionamento do Ginásio Municipal de Esportes, será lançado também o concurso de redação do NEC, Núcleo de Educação em Câncer do Hospital do Amor. O tema do concurso deste ano será a prevenção do câncer coloretal. No ano passado, o concurso de redação do Núcleo de Educação em Câncer do Hospital do Amor recebeu 17.453 redações. Em sua sétima edição neste ano, o concurso direcionado a estudantes destacará a alimentação saudável e a atividade física como prevenção ao câncer coloretal. Os eventos desta sexta-feira terão como parceiros o município e a diretoria regional de ensino. O concurso de redação, nós estamos na nossa sétima edição, onde as quatro primeiras foram mais na cidade de Barretos e regional, e há três anos a gente já tem a parceria com a Secretaria Estadual de Educação. Esse concurso de redação, ele tem o objetivo de trabalhar com os adolescentes, é voltado para o nono ano do Ensino Fundamental II, onde estimula o adolescente a fazer o seu primeiro texto científico. A gente gostaria que ele, junto dos professores, pesquisasse sobre o tema e escrevesse sobre o assunto.